Fala galera, tudo beleza? A nova atualização mensal chegou, trazendo bônus em dobro no ouro, triplo em dólares e quádruplo no XP. Isso em determinadas missões e atividades no jogo. Também tem diversas recompensas gratuitas até o dia 29 de abril. Não perca nenhum detalhe, porque vou mostrar tudo desse update agora mesmo. E para os fãs do canal, tem uma surpresa especial esperando por vocês lá no final deste vídeo. Então se ajeita aí e vamos juntos conferir todas as novidades dessa atualização de abril para Red Dead Online. Tem muita coisa como vocês podem ver aí na tela. Vamos nessa! Taxa de viagem rápida grátis. Durante o mês de abril, você pode usar o post de viagem rápida e viajar para qualquer região disponível no jogo sem pagar nada. Taxa 0 pro Fast Travel. Infelizmente, este mês não veio o bônus para o colecionador como eu especulava. Mas tem diversos bônus rolando. Vamos conferir. Todos os bônus ativos agora no jogo. Bônus para você faturar mais neste mês e subir de nível mais rápido. Começando pelo dobro em ouro no modo as armas. Jogue o modo as armas para obter o dobro em ouro e o dobro em XP de cartas de habilidade. Além do bônus no ouro, o modo as armas também está rendendo o dobro no XP de carta de habilidade. Então a minha dica é o seguinte. Coloque as cartas que você quer o par mais rápido em seu arsenal de habilidades e inicie uma partida de modo as armas. O triplo em dólares e XP nas missões do do conjunto Terra das Oportunidades. Para quem não sabe, são as missões da história do modo online. Pagando o triplo em dólares e XP até o dia 29 de abril. As missões de telegrama também estão pagando o triplo em dólares e XP. Caso ainda não tenha feito isso, colete os telegramas na agência do correio local ou no cacifo do acampamento. Depois abra o menu do jogador para participar de missões de telegrama que estão rendendo o triplo em dólares e XP durante este mês. Dá para subir de nível bem rápido com o personagem fazendo essas missões de telegrama neste mês de abril. O quádruplo em XP em todos os eventos de modo livre. Isso mesmo, o quádruplo de XP nos eventos de modo livre. Aqueles eventos que você faz com outros jogadores. Preste atenção. Não são as missões de modo livre. São os eventos com horário marcado. Você recebe o convite deles na tela do jogo. Missões de modo livre rendendo o triplo em dólares e XP. Agora sim são as missões do modo livre. Aquelas missões de pessoas desconhecidas. Rendendo o triplo em dólares e XP. Como vocês podem ver, tem bastante bônus em XP e dinheiro. O dobro em dólares e XP na série em destaque. Beleza galera, estes são os bônus que estão ativos no jogo durante este mês de abril. Não saia do vídeo ainda. Tem recompensa semanal e recompensas mensais. Depois os descontos, peças de estoque limitado, traje gratuito e por fim, a surpresa para os fãs do canal. Toda semana, na terça-feira, a Rockstar Games traz uma nova recompensa semanal para os jogadores. Por isso, é importante você se inscrever no canal para não perder os vídeos das terças-feiras, que são as novidades semanais. Não esqueça que eu tô cobrindo tudo relacionado a esse jogo, então você sempre poderá contar com o meu canal para saber como está a situação de Red Dead Online. A única coisa que eu não costumo fazer é vídeos sobre rumores e supostos vazamentos, mas tudo que for oficial eu irei trazer aqui para o canal. Já quero aproveitar esse momento para pedir o apoio de vocês no like, clica aí no gostei se você curte o meu canal e os meus vídeos. Muito obrigado! Agora vamos para a recompensa exclusiva desta semana do dia 2 até o dia 8 de abril. Participe de qualquer evento do modo livre nesta semana do dia dia 2 até o dia 8 de abril para receber gratuitamente um par de luvas felpudas pretas e vermelhas, direto no armário do personagem em até 72 horas. E as recompensas não param por aí. Todos os jogadores terão acesso a recompensas mensais em qualquer momento deste mês de abril. Vamos conferir! Jogadores com determinação que alcançarem a leva de número 10 no modo as armas receberão o colete Ortega vermelho e laranja. A Rockstar colocou no texto chegar a leva de número 10 e não completar. Então eu acredito que se você chegar na leva de número 10 e morrer, você fica apto para receber este colete Ortega vermelho e laranja, que é uma peça de estoque limitado. Além disso, conclua uma missão de telegrama de um novo empregador para receber um mapa do tesouro do norte de Thumbweed. Conclua três desafios diários ao longo do mês para receber uma oferta de 40% de desconto em um casaco, um maço de cigarros de primeira e um prêmio para obter 5.000 de XP. O desconto no casaco e o prêmio de 5.000 de XP é ok, mas o maço de cigarro? Isso aí é para tirar sarro, né? Eu não vejo sentido nenhum num prêmio como esse, mas tudo bem. Incremente sua coleção de artilharia comprando uma modificação de arma para receber 50 munições ligeiras de arma de repetição e de rifle. Além disso, crie um item na loja do Gus para receber uma oferta de 50% de desconto para o revólver da marinha. Muito bem, galera, agora vamos conferir tudo que está em oferta no jogo. Bora para os descontos! 30% de desconto nos cavalos da raça puro-sangue árabe. O preto saindo por 29 barras de ouro. Branco, 595 dólares. Alasão avermelhado, 175. Recentemente, eu postei um vídeo no canal com o meu top 6 melhores cavalos de Red Dead Online. Para quem tiver interesse em assistir, eu vou deixar aí no card e na tela final deste vídeo. No armeiro, você pode comprar o arco melhorado com 40% de desconto, de 275 por 165. E as flechas estão com 40% de desconto. 40% de desconto em todas as escopetas. Escopeta rara saindo por 154. Escopeta de cano cerrado, 66 dólares. Escopeta de cano duplo, 111. Essa é a minha preferida. Escopeta pump action, 159. Escopeta semiautomática, 324. Escopeta de repetição, 260. As munições de escopeta cartucho regular e balote estão com 40% de desconto. Ainda aqui no armeiro, falando em escopeta, na opção personalizar, você pode personalizar a sua escopeta com 30% de desconto, componentes e estilos. Lembrando que qualquer revestimento que você usar, seja de pano ou couro, reduz em 15% o desgaste da arma. E para quem está se perguntando sobre esse metal cobre na minha escopeta, ele não está disponível para compra no jogo. Eu ganhei ele como um prêmio no passe de fora da lei. Um passe lá de 2019. Só respondendo aí porque eu sei que muita gente tem dúvida em relação a esse metal de arma. Ainda aqui no armeiro, em acessórios, as cartucheiras estão com 30% de desconto. Lembrando que este acessório é apenas estético. Não aumenta a capacidade de munição do seu personagem. O que aumenta a capacidade de munição são os panfletos vendidos na loja clandestina. E por falar em loja clandestina, as armas brancas estão com 40% de desconto. Esta é a localização da Madame Nazar no dia de hoje, 2 de abril. Você vai encontrar desconto na machete Águila, saindo por 3 barras de ouro. 30% de desconto em todos os chapéus no jogo. E 30% de desconto em todas as botas. Agora falando em peça de estoque limitado, neste mês de abril tem 4 peças que retornaram para o catálogo. Vamos conferir. Começando pelo chapéu Gardenias, 8 modelos de cores diferentes, 4 barras de ouro. Casaco Eberhardt, 10 modelos de cores diferentes, 8 barras de ouro. Calças Carver, 10 modelos de cores diferentes, 57 dólares. Bem baratinha aí as calças Carver. E por último, botas Streakland, 14 modelos de cores diferentes, 2 barras de ouro. 4 peças de estoque limitado que retornam para o catálogo neste mês de abril e ficarão disponíveis até o dia 29 para compra. Olha só galera, tem traje gratuito para os jogadores neste mês. E eu já adianto que o traje está muito legal. Deixa eu tirar aqui esse traje da minha personagem e vamos lá agora resgatar peça por peça. Começando pelo chapéu Apostador, o modelo gratuito é o de número 5. Bandana Aparada, modelo de número 27. Sobrecasaca Clássica, o primeiro modelo de cor disponível. Se aparecer uma mensagem para você e seu nível é muito baixo para resgatar qualquer uma dessas peças de roupas, não se preocupe. No canto inferior direito da tela tem a opção Desbloquear com Ouro e Comprar com Ouro. E você vai fazer isso, vai desbloquear com ouro e comprar com zero de ouro. Só não esqueça de escolher a variação correta, que está gratuita. Shirtwaste Iniesta. Eu tenho vários modelos adquiridos dessa camisa. Eu acredito que seja o primeiro modelo na cor preta, mas se não for, você pode percorrer pelas variações de cores disponíveis aqui até encontrar o modelo que está aparecendo gratuito, ok? E se você tem personagem masculino, não é a Shirtwaste Iniesta, é a camisa habitual. Colete Valdez. Variação de número 4. Para personagem masculino, é o colete Lancer. Luvas, couro. O último modelo na cor preta. Calças, cidade com bainha. Variação de número 6. Botas Roper usadas. Semelhantemente a camisa, aqui eu tenho vários modelos adquiridos. Na imagem divulgada pela Rockstar Games, eu acredito que seja o modelo de número 8. E calma que não acabou ainda. Vai no armeiro, na opção Ver Catálogo, em Acessórios. Seleciona Cartucheira Salizo Dupla. O primeiro modelo da cartucheira está gratuito, como parte desse traje do mês de abril, para todos os jogadores. E tá aí galera, este é o traje gratuito do mês de abril. Me conta aí abaixo nos comentários o que vocês acharam. Eu vou deixar o nome das peças de roupas que compõem esse traje gratuito aí na tela para vocês printarem. Se você chegou até aqui, é porque você é um fã do canal, ou apenas está curioso para saber o que é essa surpresa. Não esqueça de comentar no final do vídeo o que você achou. Vamos lá. Hold it right there. You looking for work? Or you come to kill me. Or you come to kill me. A CIDADE NO BRASIL Perhaps you have already guessed what I wish to discuss The word Capitale does not mean anything to you? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL